Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar de Excel, um assunto bem interessante, controle de formulários. Nós vamos criar um dicionário, utilizando caixa de seleção, utilizando botão de opção e algumas formas interessantes. Então vai funcionar mais ou menos assim, eu tenho aqui uma base português-inglês, tenho uma base inglês-português, que nesse caso está aqui na tela para a gente enxergar mais fácil e entender qual é a proposta, e aí eu posso fazer uma pesquisa. Se eu quiser português-inglês, eu vou clicar na opção de cima, se eu quiser inglês-português, eu vou clicar aí embaixo. Então eu quero aqui, português-inglês, e vou pesquisar aqui, por exemplo, carro. Olha o que acontece, eu vou ter a resposta da minha pesquisa aqui, com base em algumas interações, fórmulas e controle de formulários que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe essa planilha para fazer junto comigo, e bora para a tela. Agora eu apaguei todas as interações, nós vamos construir o nosso dicionário do zero. Lembrando que nós vamos utilizar a caixa de texto, que é muito legal para fazer uma pesquisa, botão de opção e algumas fórmulas interessantes, como a PROC V, função C e até mesmo a função C Erro, para melhorar o erro do nosso projeto. Para iniciar esse dicionário, que eu tenho aqui uma base português-inglês, muito simples, a tradução de algumas palavras, nesse caso aqui as mais básicas possíveis. Eu tenho aqui também uma base em inglês-português, que claro, poderiam estar em outras planilhas, mas nesse caso, para você entender qual a proposta, eu quero que você enxergue tudo na mesma tela, facilita bastante para entender tudo que a gente vai criar para esse dicionário. Essa ideia aqui vai gerar uma nova planilha em breve, e caso ela esteja pronta, vou mostrar o link aqui na parte de cima. Uma planilha utilizando esse mesmo conceito que nós vamos fazer aqui, só que com milhares de palavras, português-inglês e inglês-português, e com várias outras interações interessantes. Então, se ela estiver pronta, vale a pena você dar uma olhadinha. Então, como funciona? Nós temos aqui o campo da tradução, e aqui deve ser a resposta do nosso dicionário. Essa aqui é a última coisa que nós vamos fazer. Antes, nós temos que inserir a caixa de texto, o botão de opção, e fazer alguns ajustes no nosso dicionário. Para buscar a minha caixa de texto, eu venho aqui na guia desenvolvedor, e caso você não tenha a guia desenvolvedor habilitada, basta você clicar com o botão direito em algum lugar vazio aqui do Excel, personalizar faixa de opções, venho aqui nessa opção, personalizar faixa de opções, e eu vou ativar aqui a guia desenvolvedor, e você vai ter ela disponível tranquilamente. Com a guia desenvolvedor habilitada, eu venho aqui nesse comando, inserir, e eu vou procurar a caixa de texto, que está exatamente aqui, caixa de texto. Quando eu escolho essa opção, eu posso colocar na minha tela, ela vai surgir aqui uma caixinha de texto, e eu vou espalhar aqui, já vou deixar mais ou menos no tamanho da minha tradução, está vendo? Quando eu trago uma caixa de texto para o Excel, note que ela está selecionada, né? Quando eu terminar a interação com a caixa de texto, eu tenho que tirar desse modo aqui, ó, modo design. Quando o modo design está ativado, é porque eu estou configurando, eu posso mexer na minha caixa de texto. Se eu pressionar o modo design, o que acontece? Não consigo mais mexer na posição da caixa de texto, isso é bem interessante. Quando eu trago a caixa de texto, eu não posso fazer muita coisa, eu posso até escrever as coisas dentro dela, mas o Excel não responde para nada, porque eu tenho que definir células, para onde vai essa informação, e na maioria dos casos, com código em VBA ou não, eu tenho que criar interações para atingir os objetivos do projeto. Nesse caso, olha o que eu vou fazer, seleciono a caixa de texto, venho aqui na guia desenvolvedor mais uma vez, eu tenho essa opção propriedades. Quando eu clico em propriedades, eu tenho muitas propriedades da caixa de texto, mas eu vou utilizar somente essa, ó, Linked Cell, e eu vou definir qual célula eu quero que o texto da caixa de texto seja referenciado. Então, eu vou colocar ali, ó, célula E6, porque no final do projeto, eu quero colocar a caixa de texto por cima do suporte da caixa de texto, entendeu? Então, por enquanto, eu quero o suporte exatamente aqui, ó, na célula E6, é o que eu vou mostrar ali para as propriedades. Então, volto aqui em propriedades, venho em Linked Cell, e vou escrever aqui, ó, E6. Simplesmente isso, fecho as propriedades, isso significa o quê? Tudo que eu escrever aqui na caixa de texto agora, por exemplo, Everton, olha o que acontece, posso sair da caixa, ela vai mandar esse nome para a célula, na parte de trás, tá vendo? Vou pegar a minha seta para você ver melhor. Tudo que eu escrevo na caixa de texto vai mandar para a célula E6. Então, vai ser uma espécie de suporte aqui do meu campo de pesquisa do dicionário. Então, vou arrastar aqui por cima de novo, não preciso deixar aparecendo, eu já posso até esconder o meu campo de pesquisa, já que eu já sei que é a célula E6. A interação com a caixa de texto é simples, só isso, você só vai definir uma célula para onde você vai mandar o nome, e grava esse local, você tem que saber onde está mandando, que nós vamos utilizar ali na hora de fazer as fórmulas. O próximo passo, nós vamos criar os botões de opções. Por que botões de opções? Nós temos uma pesquisa português-inglês e nós temos a pesquisa inglês-português. Então, eu quero poder escolher se eu quero a pesquisa português-inglês ou inglês-português na hora que eu quiser, eu preciso de botões para isso. Então, eu venho aqui na guia desenvolvedor, inserir, e eu tenho aqui o botão de opção, exatamente isso que eu estou clicando. Vou tirar o foco e vou aplicar aqui na minha tela. Olha que interessante. Criei o primeiro botão de opção. Uma coisa interessante do botão de opção é que se você utiliza a primeira vez, ele faz a numeração, a ordem dos botões de opção tranquilamente. Mas, se você precisar fazer mais de uma vez, mais de um grupo de botão de opção, você vai ter que usar a caixa de grupo. Eu não precisaria para esse projeto, mas eu vou fazer só para você ver como funciona. Então, eu vou apagar esse botão de opção, venho aqui em desenvolvedor, inserir, e eu vou trazer uma caixa de grupo. Então, ele vai entender tudo o que eu colocar dentro dessa caixa de grupo, faz parte de um grupo específico, e vai criar uma numeração dentro desse grupo. Eu já vou explicar melhor. Aqui nessa caixa de grupo, eu vou dar o nome de seleção do idioma. E vou trazer agora os botões de opção. Guia desenvolvedor, inserir, e trago o primeiro botão de opção aqui dentro. A primeira opção vai se chamar português barra inglês. E a segunda opção, obviamente, vai se chamar inglês barra português. Você percebeu que ficou meio torto. Posso arrumar manualmente, ou eu posso utilizar um comando bem interessante do Excel. Seleciono os dois objetos, forma de formato, alinhar, e eu posso posicionar à esquerda. Assim, os dois objetos ficam perfeitamente alinhados. Já tem a opção português-inglês, inglês-português. Mas eu tenho um problema. Esses botões não estão criando nenhuma interação na minha planilha. Então, o que eu faço? Eu defini uma célula aqui, onde eu quero essa referência. Ou seja, quando eu tenho botões de opções, ele gera uma ordem. Poxa, Everton, como assim uma ordem? Eu não tenho dois botões de opção, então eu tenho a ordem 1, 2. Eu tenho dois botões de opção. Então, aquele que estiver marcado vai mandar para o Excel uma mensagem, 1 ou 2. Poderia ter 3, 4, 5. Nesse caso, apenas 2. Então, eu quero que essa ordem seja enviada para esta célula, I5. Então, para isso, eu escolho um dos botões de opção, formatar controle. Eu vou definir aqui, I5. Vou aumentar um pouquinho para você ver. Exatamente nesse ponto. Quando eu defino essa referência, olha o que vai acontecer. De acordo com a opção que eu escolhi aqui no botão de opção, ele manda o número de ordem para cá. E esse número de ordem vai ser muito útil para criar a nossa interação da tradução do dicionário. Então, inglês e português vai ser o número 2. Português e inglês vai ser 1. Eu tenho esse número de ordem funcionando perfeitamente. Agora, eu tenho tudo pronto. E já posso criar a interação para a tradução do dicionário. Então, eu tenho aqui o campo onde eu quero a resposta, a tradução. Eu tenho a palavra que vai ser pesquisada aqui no dicionário. Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai buscar nas bases de dados. Quais são as bases de dados? Base português e inglês. E a base em inglês e português, que é bem pequenininha, simples. Mas poderia estar em outras planilhas, até em outras pastas de trabalho. Como que eu vou resolver isso? Eu vou criar uma função C junto com a função PROC V. A função C para identificar as duas condições e a PROC V para fazer a busca de fato. Isso vai ser bem interessante. Venho aqui no campo tradução igual C. Olha que simples essa lógica. Se este número aqui for 1, significa que eu quero uma busca português e inglês. Então, se este número igual a 1, então eu vou criar uma PROC V. abro o parênteses, pego o meu valor procurado, que é aquela célula escondida ali no campo de pesquisa, que é E6. Então, vou colocar E6, ponto e vírgula, e eu quero a minha base. Se for 1, é português e inglês, não é? Então, obviamente, eu vou pegar a base português e inglês. Seleciono a base português e inglês, ponto e vírgula 2, porque eu quero a resposta da coluna 2 da base. Se eu estou procurando português, vai vir em inglês na segunda coluna, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata. Fecho o parênteses. Olha que simples. Se não for 1, o contrário disso, se não for 1, só pode ser 2. Se a gente tivesse mais idiomas, tem que criar a função de outro jeito. Contrário de tudo isso, eu quero o quê? Uma outra PROC V, que ao invés de procurar em português e inglês, vai procurar em inglês e português. Olha que simples. PROC V, o valor procurado, célula E6, é aquela célula escondida ali atrás da caixa de pesquisa, ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz? Se não for o número 1, só pode ser 2. Se é 2, eu quero a busca em inglês e português. Seleciono a base em inglês e português, ponto e vírgula. Eu quero uma resposta da coluna 2 também, 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma pesquisa exata. Fecho duas vezes o parênteses e dou o Enter. Olha o que aconteceu aqui. Ele deu erro. Por quê? Eu não tenho na minha base nenhum nome Everton, né? Começou por aí. Mas antes de fazer uma pesquisa correta, eu quero corrigir esse erro feio aqui. Quando eu não tiver uma palavra correspondente à minha pesquisa, eu não quero que apareça a ND. Então eu posso utilizar uma outra função especial, que é CERRO. Olha isso. Venho aqui na minha função. Antes de tudo, eu vou criar outra função. CERRO. Abro duas vezes o parênteses. Venho no final. Fecho um parênteses. Ponto e vírgula. E eu vou explicar para a função o que eu quero aqui. Se tiver um erro, o que eu quero? Quero um carácter? Quero um hífen, por exemplo? Olha o que eu vou fazer aqui. Colocar um tracinho. Um hífen. E fecho o parênteses mais uma vez. E olha o que aconteceu agora. Quando não tiver a palavra relacionada, ao invés de aparecer erro, aquele erro feio ali, vai ficar um hífen. Fica muito mais interessante. Então agora eu vou fazer uma pesquisa de fato. Vou apagar aqui. Lembra que eu posso escolher aqui o idioma? Português, inglês ou inglês, português. Eu quero fazer uma pesquisa em inglês, português. Clico nessa opção. Eu vou ver o que eu tenho aqui para não pesquisar algo que não exista. Computador. Então eu vou digitar aqui no meu dicionário, computer. E olha o que aconteceu. Consegui a resposta rapidamente aqui na minha pesquisa. Claro que essa base aqui pode estar em outra planilha. E ter milhares de informações. Pode de fato ser uma planilha muito útil para quem está estudando inglês. Agora eu quero uma pesquisa português-inglês. Então eu vou mudar aqui de opção. Note que agora deu um erro aqui na tradução. Ficou vazio. Sem problemas. Já que eu quero português e inglês. Eu tenho uma palavra aqui que se chama mesa. Então eu vou fazer a pesquisa. Mesa. A tradução automática aqui de table. Tudo corretamente. E agora está tudo pronto com o nosso dicionário. Lembrando que nós utilizamos caixa de texto. Botão de opção. Caixa de grupo. Função ProcV. Função C. Função C erro. Olha quanta coisa interessante. Dá para aprender num único vídeo. Numa única ideia do Excel. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Em breve eu vou liberar uma planilha com esse raciocínio mais repleto de palavras em inglês e português. Vai ficar muito legal. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.